Está reaberta a sessão, saúdo a todos os deputados e deputadas presentes, deputada Marta Rocha, Luiz Paulo, deputado Valdo Seaza, deputado Márcio Pacheco, Carlos Mink e todos e todas Bebeto, todos e todas que estão aí já conosco nessa sessão. Sessão ordinária, anuncio, sessão ordinária dia 28 de outubro de 2021, regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei número 4492 de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que institui o programa para ações e detecção de violência doméstica contra crianças e adolescentes, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de assuntos da criança e do adolescente do idoso favorável, saúde favorável, de trabalho, legislação social e segurança favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Chico Machado, Rosane Félix, Marta Rocha, Mônica Francisco, Coronel Salema e Anderson Moraes. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de assuntos da criança e do adolescente do idoso, de saúde, de trabalho, legislação social, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, apenas uma questão de ordem antecipadamente. Esse projeto, numa análise um pouco mais aprofundada, ele, eu solicitaria a vossa excelência para remetê-lo à CCJ antes da emissão dos pareceres às emendas, porque existe já um projeto, inclusive, que está na pauta hoje, que é o terceiro da pauta, que trata do mesmo tema, já está na redação do vencido. Eu queria pedir à vossa excelência que remetesse este projeto, o 4492-2021, para a CCJ. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Anuncio o regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 4368-2021, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 9.034, de 1º de outubro de 2020, para determinar a disponibilização obrigatória de álcool em gel em cada caixa eletrônica em funcionamento do Estado do Rio de Janeiro, pendente do parecer das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, de Economia e dos Comércios, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir o parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva, deputado Dionísio Lins, deputado Sérgio Fernandes, deputado Azeidan, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Alana Passos, deputada Franciane Mota. Deputado Chico Machado. A presidência designa o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer, o relator especial. Senhora Presidente, pela defesa do consumidor. Pela defesa do consumidor. Deputado Autor, Márcio Canella. Márcio Canella. Perfeitamente, senhora Presidente. Fico até honrado de algum dia mesmo que a DOC ter assento na Comissão de Defesa do Consumidor. Meu voto é favorável no mérito. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Dionísio Lins. Deputado Acelia Jordão. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Luiz Martins. Deputado Rubens Montempo. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Eurico Júnior. A presidência designa, como relator especial, o deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamentos e Finanças. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamentos e Finanças, Iniciativa Financeira e Controle. Deputado Márcio Canella. Perdão, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu 10 emendas e retorno às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei nº 4153A de 2021, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual do apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis indicados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu 9 emendas e retorno às comissões. Anuncio, em discussão, em segunda discussão, a redação do vencido. Projeto de lei nº 4514A de 2021, de autoria do deputado Eurico Júnior, que denomina a rodovia RJ134 Silveira da Mota, o trecho da rodovia estadual RJ134, que liga o distrito da posse no município de Petrópolis até o centro da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 602, 2015, de autoria do deputado Dr. Julián Nelly, que concede a medalha Tiradentes à Banda Sinfônica da Academia Militar das Agulhas Negras, para inserir a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Em relator, deputado, dica. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução nº 656, 2021, de autoria do deputado André Corrêa, que concede a medalha Tiradentes respectivo diploma ao capitão PM José Eduardo Jandre Prado Moura, comandante da 2ª CIA, 8º BPM, Guaruz, Campos dos Oitacazes, por seus relevantes serviços prestados à causa da segurança pública. Para inserir a comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Deputado, relator, deputado Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 659, de 2021, da autoria do deputado Flávio Serafim, que condencora com a medalha Tiradentes do professor Lucindo Ferreira da Silva, Filho, em memória, pelos relevantes serviços educacionais prestados à sociedade fluminense. Parecer da comissão de normas externas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Deputado Luiz Paulo. Para a V. Exª poder respirar, visto que o seu acelerador está ligado em uma velocidade muito alta, nos logradores públicos a gente não deve trafegar acima de 60 km por hora, eu gostaria que a V. Exª, em nome do Parlamento Fluminense, hoje, dia 28 de outubro, fizesse uma saudação aos nossos servidores públicos. Muito bem lembrado, deputado Luiz Paulo. Parabéns pela importantíssima lembrança. Parabéns a todos os servidores públicos, a começar os servidores públicos desta casa e a todos os servidores públicos do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Boa lembrança, deputado Luiz Paulo. Os servidores públicos merecem, afinal de contas, a máquina pública funciona graças a eles. Sejam todos, recebam aí os aplausos desta casa, na lembrança do deputado Luiz Paulo. Lembrando que todos esses projetos de resolução têm abstenção do novo, da Adriana Baltazar do Novo. Anuncio o projeto de resolução nº 715 de 2021, de autoria da deputada Marta Rocha, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao secretário de Educação do município de Niterói, Vinícius Gomes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatou o deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Abstenção. Abstenção do deputado Valdeque Carneiro. Anuncio o projeto de resolução 726 de 2021, da autoria do deputado Gustavo Schmidt, que concede a medalha Tiradentes. Abstenção também, na resolução 715 de 2021, da deputada Mônica Francisco, da bancada do Pissol. Projeto de resolução nº 726 de 2021, da autoria do deputado Gustavo Schmidt, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Silvio Barbosa, publicitário, radialista e professor. Parecer da Comissão de Normas Externas e Proposições Externas favorável. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução nº 724 de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha e o diploma Barbosa Lima Sobrinho, ao excelentíssimo senhor Eric Rianelli, jornalista e repórter da Rede Globo, Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa favorável. Relatou o deputado Chico Machado. Em discussão, vendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, incluindo na hora do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação e segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei nº 1429A de 2019, de autoria dos deputados Lucinha e Marta Rocha, que dispõe sobre a divulgação nos sítios eletrônicos de hospitais públicos e privados de informação sobre pacientes desconhecidos internados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente do parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Segurança Pública, de Assuntos de Polícia, de Economia e dos Comércios, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. favorável as emendas 4 e 5, contrário as demais emendas, concluindo por substitutivo. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Presidente, é possível por um minuto eu ouvir o substitutivo? Só um minuto. O deputado Luiz Paulo quer a leitura do substitutivo. Luiz, pode ser? Tem acordo, o deputado Luiz tem acordo. Segundo, não sei se ele quer falar. Então, forma final de redação. Ao meu entender, havia apenas três emendas e o senhor deu o favorável a 4 e 5. Favorável as emendas 4 e 5, contrário as demais emendas. Mas, Sra. Presidente, só tem três emendas. Da Lucinha? Não. Pelo menos, a informação que está chegando aqui é que o projeto só teria três emendas. Vamos aguardando aí a... Três emendas. Deputado Márcio Pacheco, são três emendas. É porque no sistema consta apenas três, mas segundo a assessoria da CCJ são cinco emendas ao total. Tudo bem. Obrigada, deputado. Favorável as emendas 4 e 5 e rejeitadas as demais emendas, contrárias as demais emendas. Deputado Márcio Pacheco, deputado, olha só, eu acho que talvez tenha erro na numeração das emendas. Porque no sistema tem três emendas do deputado Valdeck. Então, eu estou entendendo, se os senhores estão dando parecer favorável, as emendas do deputado Valdeck. Que no sistema é 1, 2, 3 e aí talvez seja 4 e 5. É só ver essa numeração. São cinco emendas. Precisa saber quais as emendas que foram acatadas. São cinco emendas que tem projetos. Não, 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 não. Há acordo? Enquanto eles leem ali, eu vou colher o parecer das outras comissões. Pela comissão de saúde, a deputada Marta Rocha é pelo substitutivo? Se for no substitutivo, ela pode dar parecer. A confusão se deu pelo luto hoje, deputada. CCJ está de luto. Está de luto hoje. É, de luto. Ontem foi uma sacra, uma chinelada rubro-negra que nós tomamos. Aí a confusão se deu hoje e imperou sobre nós. Deputado Marcos. Isso acontece, até com os melhores. Tem outro lugar que só pode caminhar, que vai lhe dar muito mais alegria, ouviu? Então, permita-me dizer, saudações vascaínas. É isso aí, Martinha. O parecer, deputada Marta Rocha. Considerando que o deputado Márcio Pacheco, pela CCJ, concluiu-se por substitutivo, eu posso, então, dar o parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Delegado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Acompanho o substitutivo da CCJ. Para emitir, parecer pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. A Comissão de Economia acompanha o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em votação e primeira discussão o projeto de lei número 1661 de 2019, de autoridade dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza, que institui o sistema de informação sobre habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. De política urbana, habitação e assuntos fundiários favoráveis. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favoráveis. Defesa dos direitos humanos e cidadania favoráveis. Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira é controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Zeidã, Eurico Júnior, Dani Monteiro e Márcio Canella. Pendentes dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de assuntos municipais, desenvolvimentos regionais, de defesa dos direitos humanos e cidadania, e de orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira é controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável as emendas 2 e 4, favorável com sub-emendas emendas 1 e 7, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidã, deputado Noel de Carvalho, deputado Elinomar Coelho, Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Acompanho, Presidenta, o substitutivo da CCJ. Obrigada, é sempre bom ouvir o nosso decano aqui participando, falando com a gente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Azeidã, deputado Rubens Montempo, deputado Vando Família, deputada Tia Ju, presidindo nesse momento, acompanho o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, estou aqui na fila da vacinação na Câmara, para a minha segunda dose, então vou fazer o parecer daqui. O projeto deputado Valdeck é bastante meritório, merece ser aprovado e merece todas as emendas que têm o objetivo do aperfeiçoamento do projeto. Então, parece que é favorável a emenda 1, a emenda 7, a emenda 10, a 11, a 12 e contrário às demais. E aproveito esse finalzinho aqui para avisar para o líder do governo que parece que passou um furacão pela Gávea e destruiu tudo. Ademais, saudações vascaínas aí para a deputada Marta Rocha. Obrigada, deputada Dani. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canela, deputado Marcos Miller, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Respondendo a minha querida Dani Monteiro, somos sobreviventes do tsunami, deputada Tia Jô. Furacão passou, mas o Mengão fica de pé. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação ao substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto depois. Ao final, Valdeque, deputado Valdeque Carneiro. Já anotado aqui, deputado. Anuncio, em projeto de lei número 3705-2021, de autoridade da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645-06 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro, o dia estadual do Movimento Cultural Charme, lei Corelo e da Outras Providências, pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e de Cultura Favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco e Eliomar Coelho. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, a emenda de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável com subemenda a emenda 1, concluindo por substitutivo. Para emitir pareceres pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, eu acompanho o pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos em votação ao substitutivo, os senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Há sobre a mesa a inclusão, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 229-2021, da deputada enfermeira e região. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão da ordem do dia, projeto de lei nº 4994-2021, de autoria da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 4994-2021, de autoria da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na ordem do dia, requerimento de inclusão na ordem do dia, o projeto de lei nº 1112-2019, do deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa para a inclusão na ordem do dia, o projeto de lei nº 1.849-2020, do deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa para a inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 186-2019, deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, projeto nº 4730-2021, do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, o projeto 4391-2021, do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, do projeto 4428-2021, do deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, do projeto número 28 8.6.2014 do deputado Carlos Minkes, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa na inclusão da ordem do dia, o requerimento 719.2021 do deputado Carlos Minkes, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 3.499 do deputado Anderson Moraes, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa, requerimento inclusão na ordem do dia do projeto 2203 de 2016 da deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa o requerimento do projeto 4.655 da deputada Célia Jordão, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão na ordem do dia, o projeto 4908 de 2021, deputado Dionísio Lins, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa, a inclusão na ordem do dia do PL 5005 2021 do deputado Dionísio Lins, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Há sobre a mesa o PL 3748 2021 para a inclusão na ordem do dia, o deputado Anderson Moraes, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada. Marquinho, Marquinho, inclusão não, requerimento de, está aí na mão? Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia requerimento de urgência deputado, o projeto 736 2021, deputado Valdeque Carneiro, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Há o número, há o número que aprovam. Há o número do, se puder pedir assessoria, se eu assessoria o número da inclusão, a gente anuncia aqui agora. Vou fazer a declaração de voto, dá tempo, né? Para a declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputado Tiaju. Esse requerimento de urgência, as assinaturas já foram colhidas, a mesa diretora, como sempre, nos ajudou na coleta das assinaturas. É uma medalha a tiradentes pós-mortem ao professor Jorge Najá, que foi diretor da Faculdade de Educação da UF e foi conselheiro estadual de Educação do Rio de Janeiro, ocupando, inclusive, uma cadeira no Conselho por indicação da alerja. Mas eu quero, sobretudo, fazer essa declaração de voto agradecendo a aprovação do projeto de lei 1661 de 2019, de minha autoria e de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre o sistema de informações de habitação de interesse social do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Na verdade, é um projeto que dialoga com vários esforços que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa, dialogando com os movimentos que defendem o direito à habitação, o Fórum Nacional Popular de Habitação, os movimentos locais aqui no Rio de Janeiro em defesa da habitação, para que a gente possa, efetivamente, consubstanciar uma política pública que nos ajude no Rio de Janeiro a superar o déficit habitacional, que é de grande monta no nosso Estado. Se nós fôssemos elencar, deputada Tiaju, deputada Mônica Francisco, na região metropolitana, três ou quatro grandes desafios, deputado Luiz Paulo, certamente a gente elencaria o desafio do combate à violência, da habitação, do saneamento e da mobilidade. Então, certamente, a habitação é um dos grandes problemas e desafios do Rio de Janeiro, da nossa região metropolitana, é um direito constitucional, e esse projeto prevê um sistema de informações, um conjunto de informações coordenadas, organizadas, que possam subsidiar, por um lado, os gestores do processo de formulação e implementação de políticas públicas e, por outro lado, os movimentos sociais no seu processo necessário e indispensável de fiscalização, monitoramento e controle das políticas habitacionais de interesse social. Portanto, quero agradecer. Esse integra um conjunto de projetos que nós apresentamos quase simultaneamente, decorrente de audiências públicas que nós fizemos aqui e contaram com ampla participação de gestores, de especialistas e de lideranças dos movimentos populares de habitação. E eu quero também, deputado Tiaju, agradecer ao deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, e a sua assessoria, notadamente a assessora Milena Peixoto, pelo trabalho cuidadoso de preparação do substitutivo, ouvindo, ponderando, tentando encontrar a melhor formulação. Portanto, fica aqui o registro de agradecimento e ao conjunto da Assembleia pela aprovação desse importante projeto no campo das políticas de habitação de interesse social. Para a declaração, presidente Tiaju. Antes, porém, deputado Carlos Mink, há sobre a mesa o PL 4842-2021, para inclusão na hora do dia do deputado Eleonar Coelho. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa o PL 4605-2021, para inclusão na hora do dia, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Gostaria de convidar a deputada Marta Rocha para assumir a presidência, antes de chamar o expediente final, para declaração de voto, o deputado Carlos Mink. Presidenta Tiaju, que maravilha, outra vez, vê-la aqui presidindo nossos trabalhos. Uma alegria para a luta pela liberdade votosa, contra a discriminação e pela assistência social. Vossa Excelência sabe que eu sou fã de carteirinha. Obrigada, deputado. Eu pedi, eu pedi, modéstia sua, eu pedi aqui para declarar o voto, nesse projeto de lei, 1661, que é de 2019, que é de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza, que institui o sistema de informação sobre a habitação de interesse social. O objetivo desse projeto, o próprio Valdeque, o autor, já explicou bem, criar essa plataforma, identificar a demanda, socializar as informações, subsidiar mecanismos de controle, até para evitar malversação, furar fila, coisas do gênero. Eu quero fazer um depoimento de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista ambiental. Então, o que acontece? Por falta de habitação social, isso vem lá de trás. O BNH, o Banco Nacional da Habitação, foi extinto. ele ficou 25 anos sem alternativa, até que os governos de esquerda criaram o Minha Casa, a Minha Vida, que depois acabou sendo interrompido. Então, o que acontece? Os pobres ficaram sem casa, quer dizer, muitos já não tinham, mas ficaram sem uma alternativa progressiva de resolver a questão da habitação social. Onde os pobres foram morar? Nas encostas, nas beiras de rio, em áreas vulneráveis. E depois, quando tinha uma inundação, ainda se atribuía a culpa a eles, como se eles fossem os culpados da própria tragédia, privados de uma casinha decente, num lugar plano com infraestrutura, com saneamento. Então, nós acompanhamos a tragédia da região serrana no Rio, quando despencaram as casas das encostas. A tragédia do Bumba. Inclusive, em vários locais, na Baixada Fluminense, nós chegamos a tocar o projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas, elaborado pelo FRJ, pelo professor Canedo, tocando pela Marilene Ramos. Conseguimos relocar, sem truculência, mais de 30 mil pessoas para casas próximas, decentes. Antes, estavam nas margens dos rios. Quando inundava, perdiam tudo, até a vida. Então, no caso, por exemplo, das milícias, que controlam partes significativas da Zona Oeste do Rio, agora, além da gatonete, do gás, do transporte alternativo, estão controlando também uma parte do setor imobiliário clandestino, exatamente dentro do Parque da Pedra Branca e em várias outras áreas. Esse descontrole e a falta de alternativa social fez com que as milícias que têm poder político, poder militar, poder econômico, controlem até isso a urbanização clandestina, quer dizer, estão dando as cartas até para a urbanização da nossa cidade a que ponto nós chegamos. Então, para não me estender mais, queria parabenizar a Renata e o Valdeck, deputados, Renata Souza, Valdeck, Carneiro, e dizer que, além do que vocês disseram, tem um impacto ambiental muito relevante quando você organiza os dados, organiza a demanda, respeita as filas, investe, não interrompe o Minha Casa Minha Vida como foi criminosamente interrompido, você, além de dar dignidade para as pessoas, vai evitar tragédias ambientais por deslizamento ou por inundação, que sempre acaba afetando os mais pobres, e vai afetar também o poder econômico e urbanístico das milícias que aproveitam dessa demanda reprimida e não atendida para estender seus tentáculos que asfixiam a segurança e a cidadania no Rio de Janeiro. Parabéns, Renata Valdeck. Próxima oradora escrita para declaração de voto, deputada Mônica Francisco. As nossas mulheres ocupando esse espaço da presidência, ainda que interinamente, torcendo para que essa já seja uma projeção de efetividade. mas eu quero parabenizar a deputada Renata Souza e o deputado Valdeck Carneiro pela proposição e me senti instigada a declarar como alguém que sabe exatamente a necessidade de um projeto como esse. Eu sempre falo aqui, eu trabalhei em praticamente todos os programas, viu, Valdeck? De urbanização e reurbanização aqui da capital e no programa Água para Todos. Todos eles, e você mencionou aqui determinantes importantes, sociais e de saúde, principalmente, nesse momento em que a gente ainda vive a pandemia da COVID-19, o quanto um projeto como esse faz coro com tantos outros que estabelecem e instituem essa dignificação da classe trabalhadora com a habitação de especial interesse social, com a possibilidade de ampliar esse processo. Você bem lembrou, acho que Minky acabou de falar sobre o Minha Casa e Minha Vida como o último grande programa de habitação de especial interesse social no país, e que a gente precisa fazer e o projeto de vossa excelência da deputada Renata Souza trazem para nós, infelizmente, hoje a gente está com uma casa vazia, mas trazem para esse plenário uma discussão fundamental nesse momento em que a gente percebe as ruas apinhadas de gente, famílias inteiras, desempregadas, sem condições de se manterem pagando aluguel, o quanto as ocupações de imóveis que não garantem a sua função social como premissa e que estão ociosos, são alvo da ocupação por parte de uma classe trabalhadora extremamente precarizada. Então, esse projeto muito feliz, muito meritório, nos traz também a provocação dessa discussão. Estamos em um momento de tragédia habitacional, como nunca antes nesse país. Nós já vivemos historicamente um processo de déficit habitacional para a classe trabalhadora. Muitos programas tentaram resolver esse tema tão importante, mas a gente tem também, por outro lado, uma tradição muito nefasta no Brasil de não priorizar a habitação popular, de não garantir habitação, de acesso mais fácil, entendendo a complexidade do que a gente se refere nesse sentido, a classe trabalhadora expropriada desse direito desde sempre. A gente pode lembrar, e para finalizar minha declaração de voto, de 1850, quando se estabelece a lei de terras no Brasil, antes, inclusive, da abolição em 1888, e que já determinava quem poderia, de fato, acessar o direito à terra, à habitação, à moradia. Então, parabenizar mais uma vez V. Exª e a deputada Renata Souza pela provocação do debate, mas efetivamente pela instituição de mecanismos legislativos para garantir uma política pública efetiva de habitação de especial interesse social. Muito obrigada, presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final, o primeiro agador inscrito é o nome, deputado Luiz Paulo. Oi, querida. Fica tranquila. A gente tem que tirar uma foto ainda. A gente tem uma foto do projeto, não? A gente tem uma foto do projeto. O projeto é nosso. Conversão. Ah, conversão. O senhor já falou nada. Gostou? Eu fiz antes ontem. Cortei também. Cortei. Porque estava muito grande, eu cortei. Ficou bom ler. O que é as voltas ali? Aflito? Está aberto. Presidente, só para confirmar minha presença, presidente. Eu tive um problema aqui na conexão, por favor, saber se está registrado aí no painel. Por favor, confirmar a presença do deputado Rodrigo Amorim, que não está conseguindo fazê-lo por aplicativo. Já foi feito, deputado. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhora deputada Lucinha, senhora deputada Célia Jordão, senhores deputados Valdeque e Márcio Pacheco, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Já saldei no expediente inicial também as nossas intérpretes de Libra, que sempre estão ali no canto da tela a nos fazer compreender com aqueles que têm deficiência visual. Eu saldei no expediente inicial o funcionalismo público da União, do nosso Estado do Rio de Janeiro e dos 92 municípios pelo dia do funcionário público. Mas quero agora, senhora presidente, avançar no tema sob o ponto de vista da análise das contas públicas do Estado e as hipóteses que cercam o Estado do Rio de Janeiro, deputado Valdeque Carneiro, em relação ao novo regime de recuperação fiscal. Primeiro, deputado Marta Rocha, aprovamos no dia de hoje, com voto favorável de vossa excelência, do deputado Valdeque, do deputado Eliomar, da deputada Zeidã e do deputado Márcio Pacheco, uma audiência pública sobre teto de gastos. Uma audiência pública pedagógica para que todos possam entender esse novo preceito da administração pública. Evidentemente, convidando o secretário de Planejamento, secretário de Fazenda e os representantes de todos os poderes do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça. Este é um tema, deputada Lucinha, que a maioria dos jornais falam, seguidamente, que muitos economistas se expressam sobre o mesmo. Economistas, neoliberais, liberais e até sociais democratas. Uns na defesa intransigente do teto de gasto e outros nem tanto. E no ano de 22 vai ser o primeiro orçamento que a gente vai viver essa questão de forma muito forte do teto de gasto. Tanto é que no conjunto das cinco leis que essa casa aprovou, para que nós pudéssemos dispor da hipótese de sermos aceitos no novo regime de recuperação fiscal, uma das leis foi exatamente sobre o teto de gastos, que terá como base as despesas de 2018, atualizada monetariamente através do IPCA para o ano de 2022. Dito isso, é necessário ficar claro de como se dará esse controle e o que estará limitado ao teto. Porque hoje no jornal O Globo tem uma matéria, a deputada Marta Rocha seguramente leu, que ela tem o mesmo defeito que eu, a Marta Rocha. Cedo leu o jornal, o mesmo defeito. E eu, não sei se ela, obrigatoriamente no papel jornal. Deputado Luiz Paulo, um bom defeito, exatamente igual a Vossa Excelência. Porque não consigo ainda, deputado Luizinho, ler jornal no laptop. Bom, mas lá nessa matéria, que basicamente analisa o pacote, terceiro pacote que o secretário de Fazenda entregou ao Tesouro Nacional na terça-feira, anteontem, onde fez uma previsão da possibilidade de receitas extraordinárias, porque das receitas ordinárias já se entregam no primeiro pacote, que foi antes da gente discutir as legislações que aqui discutimos e aprovamos. E lá é dito, e é verdade, deputado Valdeck, acho que assistiu à última reunião do Comissar, da Comissão de Acompanhamento, em que essas receitas extraordinárias previstas até 2030, deputada Lucinha, receitas extraordinárias, poderá chegar a valor superior acumulada, até 2030, 22,30, a mais de 100 bilhões de reais. Evidentemente que é um exercício de projeções com maior peso, é o item de securitização da dívida ativa. Isto é, como fosse transformar a dívida ativa em debêntures, na ordem de 40 bilhões de reais. Não é uma atividade fácil, mas ela é importante, desde que tenha viabilidade jurídica e não tenha grandes descontos de valor de face para fazer o abatimento do pagamento da dívida. Por exemplo, trocar as debêntures para abater a dívida com a União. Então, esse é um dos itens de maior peso. Um segundo item de maior peso, e o secretário Nelson Rocha faz menção nessa questão, quando entrega esse produto lá no Tesouro Nacional, deriva um pouco aí do trabalho que fizemos e ainda estamos concluindo na CPI de que investiga os abatimentos indevidos nas participações especiais. E ontem eu dizia, deputado Valdeck, que essa ideia dessa CPI deve-se unir exclusivamente ao deputado André Siciliano, que conseguiu verificar com facilidade que se ele comparasse as receitas de participação especial de 20 com o ano de 19, o abatimento era muito maior. E saiu essa CPI cujo eu tenho o prazer de ser relator, deputada Marta Rocha participa, deputado Valdeck Carneiro participa, entre outros, e o deputado Márcio Pacheco é relator. E que se a gente somar, deputada Marta Rocha, o que está inscrito em dívida ativa, 9,5 bilhões de reais só de demanda tributária da Petrobras, que desses 9,5 bilhões de reais, 8,8 bilhões de reais inscritos em dívida ativa derivam de seis e somente seis teses jurídicas. e que no balanço da Petrobras tem incontenciosos tributários administrativos, não judiciais, administrativos, hipótese eles perderem mais 11,5 bilhões de reais, tem aí uma luta futura decenal por 21 bilhões de reais. Não quer dizer que vamos ganhar todas, mas tem créditos possíveis de ser recuperado num percentual de 21 bilhões de reais. Eu posso até achar, se a Petrobras admite que pode perder, eu admito que nós podemos ter 75% de chance de ganhar. Então, no mínimo, aí tem uns 15 bilhões de reais com uma probabilidade bem maior. Mas não tem só isso, deputada Lucinha. tem o para frente. Tem três itens que são abatidos das participações especiais, que é o afretamento, que corresponde quase por 25% dos abatimentos. E é feito isso tudo, tudo no exterior, sem controle, sem controle nenhum. e o desconto cai em cima da gente, em desprestígio à indústria nacional, principalmente a naval. Tem o item depreciação, que dá, depreciação dos poços e dos bens, que dá abatimentos também, da ordem de 20 bilhões de reais. E tem um outro item, deputada Lucinha, que é abandono, desculpe, a provisão para abandono do poço, quer dizer, acabou, não tem mais óleo, que dá uma média superior a 3 bilhões de reais por ano. Como algum poço, deputada Marta Rocha, fosse abandonado. A bacia de campos toda, que a Petrobras está passando os contratos para terceiros, com avanço tecnológico, a vida útil deles prolongou, para ter mais recuperação de óleo. Então, era um item que nem deferia a ver. Então, fazendo essas projeções também para 10 anos, tem um quadro aí de 23 bilhões de reais conservador. Conservador. E a Petrobras, o acionista majoritário, quem é? A União. A União. E as participações especiais, que a Petrobras paga, 50% é da União, 40% do Estado e 10% para os municípios produtores. Hoje, a participação especial, ordem de grandeza, é quase o dobro, às vezes até quase o triplo, dependendo do ano, do próprio Royalty. Então, quando o Estado do Rio de Janeiro está perdendo, está perdendo a União e os municípios. Mas eu queria chamar atenção, porque nessa matéria, deputada Marta Rocha, pessoas do Tesouro Nacional, que não, que falam de forma oculta, não botam seu nome, dizem assim, estamos muito preocupados do Rio de Janeiro não entrar no novo regime, porque eles estão fazendo a correndoção monetária pelo IPCA do teto de gastos. Ora, se nós adotamos o teto de gastos de 2018, deputada Lucinha, e ele vai ser aplicado em 2022, o mínimo que pode fazer é aplicar o IPCA. aí eu pergunto a vossa excelência, que autoridade tem a União em querer fazer que o Estado do Rio de Janeiro aplique teto de gastos? Porque se o próprio ministro da Fazenda, senhor Paulo Guedes, incompetente, neoliberal, está propondo furar o teto de gastos? Ontem a PEC, deputado Valdeck, não foi votada porque acharam que podia perder. E como é que querem furar o teto de gastos? Não pagando o montante de precatório que deveriam estar pagando esse ano, alterando, e ainda não vi como, a correção monetária, porque o teto de gastos da União, acho que é do ano de 2016, alterando a correção monetária, e aí tem que alterar para mais, ou troca o indicador ou vamos botar mais um ano, para poder aumentar o teto de gastos. Ou até limitando transferências do Fundeb, que é para educação. Ora, isso, olha, que diabo de país que tem uma regra que pode ser flexibilizada para a União e para o Estado, não. Eu não consigo ver o mínimo de coerência, e como o presidente da República e esse ministro da deseconomia, ainda conseguem querer ditar regras para os Estados sobre o ponto de vista desse tema. Conselho da parte, avançando, deputado Valdeck. E termino, deputado, antes que a senhora puxe a minha orelha. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu serei breve, mas tenho acompanhado, assim como todos e todas aqui, esse debate, eu diria, insólito. Porque, primeiro, temos esse Instituto do Teto de Gastos, que, vossa excelência, bem sabe, é um instrumento da agenda neoliberal, não é? Não tem nada a ver com agenda desenvolvimentista. Vossa excelência sabe também que esse é um instrumento quase inédito, Marta. a gente não conhece nenhum país de economia minimamente organizada que tenha adotado para si mesmo essa contenção, esse limite na sua capacidade de investir. Então, assim, de saída, nós somos críticos, críticos, contrários a esse formato, vossa excelência tem razão, ele é produto da emenda constitucional 95 de 2016, portanto, já faz cinco anos. O que é insólito é que agora os mesmos que defendem ou que supostamente que supostamente defendem o teto de gastos querem aplicar calotes oficiais, estabelecendo um limite para pagamento de precatórios, ou seja, deixando de pagar dívidas já reconhecidas pela justiça de pessoas jurídicas que prestaram serviços, que venderam bens, enfim, que devem receber pelo trabalho feito, e por outro lado, ameaçando recursos da educação básica, querendo limitar também transferência do Fundeb, que significa, na prática, colocar o guiso no pescoço de estados, de municípios e do Distrito Federal, grande parte deles dependentes dessas transferências constitucionais do Fundeb. Então, queria dizer, deputado Luiz Paulo, que eu quero endossar aqui a posição que foi vocalizada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados esta semana, que é o deputado Alessandro Molon, do PSB, reverberando a posição da bancada de oposição ampliada, inclusive, não é apenas a bancada de esquerda não, Luiz Paulo, a bancada de oposição ampliada, falando dessa contradição. Muitos dos que genuinamente são contrários ao teto de gasto por divergências doutrinárias, estão espantados agora com essa flexibilização doutrinária do governo para poder fazer gastança e demagogia no ano eleitoral. É para isso que serve isso, Lucinha. O objetivo é esse, é fazer essa flexibilização para no ano que vem Bolsonaro tentar recuperar os pontos perdidos, já que vem despencando, já vem despencando em termos de aceitação eleitoral para tentar fazer demagogia, gastança, para recuperar suas possibilidades de ir ao segundo turno em 2022. Portanto, faço isso a parte, já concluo, acho muito importante, Luiz Paulo, que a gente reverbere esse tema aqui no plenário da LERJ. Aliás, o Molon hoje faz aniversário, eu citei o Molon, aproveito para cumprimentar o Molon por seu aniversário na data de hoje. Estendo meus cumprimentos, até porque eu estive com o Molon ontem, não sabia que era o aniversário dele hoje, senão eu tinha dado os parabéns pessoalmente. Mas concluindo, tem no jogo de xadrez, deputado Ducinho, uma posição que você dá cheque ao rei, sem necessariamente seu cheque mate. Foi o que o governo Bolsonaro tentou fazer, está tentando, com a oposição. Por quê? Os senhores não são contra o teto de gasto? A oposição tem que afirmar que somos. Eu não falei que são, falei que somos. Bom, eu quero flexibilizar o teto de gasto para poder pagar auxílio emergencial. como é que os senhores saem desse cheque? É essa mexida da peça. Por quê? Se dizer que flexibiliza, ele paga auxílio emergencial. E pagando auxílio emergencial, ele se cacifa eleitoralmente, mesmo que para isso não pague precatório, mesmo que para isso não transfira os recursos plenos obrigatórios do Fundeb para estados e municípios. A senhora veja como é diabólico esse jogo de xadrez. Quer dizer, parece até que esse governo neoliberal, que não tem o menor cuidado com os menos favorecidos, passou a estar agora do lado dos menos favorecidos. e terminando, também está no jornal de hoje, deputada Marta Rocha, e tem a ver com o tema que da noite para o dia a taxa Selic aumentou 1,5%. Isto quer dizer, da noite para o dia, os juros foram para 7,5%, não é, deputada? Eu acho que foi 7,5%. Isto faz, deputada Lucinha, que quem empresta dinheiro, que são os bancos, fiquem mais ricos do que são. Suas ações subiram. Aqueles que tomam emprestado, que são os pequenos empreendedores, ficam mais pobres, que são extorquidos com juros altos. e as ações dessas pequenas empresas desabaram. E os rentistas estrangeiros, o capital estrangeiro, com juros a 7,5%, vem colocar o dinheiro aqui para espoliar. Quando bota dinheiro aqui, o dólar cai. É um milagre. Um milagre nessa área não existe. Vamos perder de novo. Muito obrigado, senhora. Questão de ordem, Presidenta Marta Rocha. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Muito obrigada. Peço desculpas que anteriormente havia caído e voltado e havia entendido. Deputada, nós estamos juntos. Mas peço aqui para o deputado Valdeck, qual autoria no seu projeto de lei que foi na pauta hoje sobre habitação de interesse social? Se possível, eu queria ser incluída como coautora. deputada Dani, deputado Valdeck está concedendo e vou pedir a vossa excelência que depois passe essa informação para a mesa diretora, uma vez que não estão mais presentes aqueles que atuam na mesa diretora, mas concedida com autoria pelo deputado Valdeck Carneiro. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo orador inscrito é o nome do deputado Eleomar Coelho. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Eleomar Coelho. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Valdeck Carneiro. Deputada Marta Rocha, preside o nosso expediente final, senhoras deputadas e deputados que ainda participam da sessão pelo plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerje, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa. Bem, eu queria e quero iniciar fazendo, dando uma sequência, fazendo uma continuação do aparte que fiz ao deputado Luiz Paulo em função desse tema que tem mobilizado muito a imprensa, os analistas econômicos em torno da PEC que tramita no Congresso Nacional e que tem como objetivo flexibilizar o chamado teto de gastos instituído pela emenda constitucional 95 de 2016 que nós chamamos de emenda constitucional da morte ou do fim do mundo, porque é o Brasil bloqueando a si mesmo, o Brasil colocando uma regra, um dispositivo constitucional que impede o país de adotar mecanismos de desenvolvimento, investimentos em áreas estratégicas ou em áreas emergenciais, adotando uma estratégia absolutamente incomum, incomum, você não encontra isso em nenhuma economia da Europa, você não encontra isso em nenhuma economia da América do Norte, você não encontra isso em nenhuma economia minimamente organizada no mundo, diferentemente da orientação ideológica dos governos, você não encontra esse tipo de artifício que se volta exclusivamente para preservar parcelas poupudas do orçamento federal para que continuem sendo drenadas e dirigidas ao pagamento dos juros e serviços da dívida. Na verdade, a emenda constitucional do Teto de Garça 95 de 2016, para quem não sabe, para quem se esqueceu, ela congela os investimentos por 20 anos, mas preserva intactos os recursos programados no orçamento da União para pagamento de juros e serviços da dívida. Esses não estão congelados, esses seguem sendo corrigidos e seguem sendo praticados religiosamente, porque afinal de contas há o capital financeiro tudo, há o rentismo tudo, há a burguesia financeira tudo. Então, assim, evidentemente que essa é, faz parte da receita neoliberal clássica ao lado da agenda da austeridade sem fim, do ajuste sem fim, do corte sem fim, do arrocho sem fim ao serviço público, como nós vivenciamos aqui recentemente, deputada Marta Rocha, e nos entrincheramos aqui em defesa antes de tudo da possibilidade de que o Rio de Janeiro siga tendo um serviço público digno e tratando com dignidade seus servidores e tratando com dignidade quem é destinatário desses serviços que são os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Enfim, esse é o receituário clássico da agenda neoliberal, hoje praticada no âmbito federal de maneira ortodoxa, pela caracterização ultraliberal da gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia. E aí, curiosamente, curiosamente, às vésperas do ano eleitoral, com o presidente da República claramente tendo a sua popularidade a cada dia deteriorada, depreciada, decide flexibilizar aquilo que eles consideravam um totem, aquilo que eles consideravam algo inatacável, algo inamovível, que é o chamado tete-gacho. Fazendo isso por meio, por um lado, da institucionalização, por emenda constitucional, de um calote oficial, ou seja, admitindo que dívidas já reconhecidas a serem pagas pela União, reconhecidas em precatórios judiciais, dívidas de quem prestou o serviço, de quem vendeu bens, de quem permitiu que o Estado brasileiro se organizasse, que fizesse as suas atividades nas mais diferentes áreas e órgãos federais, agora, agora, haveria um limite e uma parte dessas dívidas simplesmente não seriam pagas ou só seriam pagas, enfim, iriam para as chamadas calendas gregas. A verdade é essa. E um outro mecanismo seria conter, limitar também as transferências já constitucionalizadas do Fundeb, posto que o Fundeb é um dispositivo constitucional. Então, lembrando que os Estados e os municípios, na maior parte dos casos, no caso dos municípios a grandissíssima maioria, no caso dos Estados, cerca de um terço dependem fundamentalmente das receitas do Fundeb para compor os seus respectivos orçamentos da área da educação, para manter as escolas funcionando, para manter o pagamento de salários e honrando o plano de cargos dos profissionais da educação. E agora, tentam transformar isso, tentam transformar isso numa, assim, numa sinuca de bico. O Luiz Paulo usou aqui a imagem do xadrez, eu uso aqui a imagem da sinuca, tentando colocar os partidos progressistas, as matas. Numa sinuca de bico, justamente nós, que doutrinariamente, com debates claros, debates fundamentados, debates muito francos com a sociedade brasileira, dissemos que aquilo, que a aprovação da PEC, da então PEC 55, que virou a emenda constitucional 95, em 2016, seria uma trava para o Brasil, uma trava para o desenvolvimento brasileiro. Agora, nós não nos sentimos em Estados a aprovar essa PEC, eu quero aqui cumprimentar da tribuna, já fiz o microfone de aparte, a forma como o deputado Alessandro Molão, liderando a oposição, argumentou, argumentou sobre, assim, as posições que são as nossas e que seguem as mesmas. Somos contrários ao Instituto do Teto de Gastos, entendemos que é um dispositivo desnecessário para o equilíbrio das contas públicas, é um argumento falacioso esse, entretanto, somos mais contrários ainda, que de maneira demagógica e oportunista eleitoreira, agora o governo, que o tratava como sacro santo, decida flexibilizá-lo para que o presidente da República possa fazer uma gastança, fazer um festival de despesas, visando o aumento da sua popularidade, tentando garantir a sua vaga no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Por isso, é muito importante trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, porque, caso prevaleça, caso prevaleça o que pretende o governo e com a construção que pretende o governo, por exemplo, muitos municípios do Rio de Janeiro podem sofrer com perda de receitas do Fundeb para manter e sustentar as suas respectivas redes municipais de educação, por exemplo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que, esta semana, eu participei de uma reunião, na segunda-feira, com o ex-presidente Lula. Todos os deputados estaduais do PT estivemos numa reunião virtual. Ontem foi até o aniversário do Lula, ele completou o aniversário ontem, mas a reunião de segunda-feira não era de aniversário, era uma reunião de pauta sobre o Brasil e sobre os Estados. Eu demarco cinco grandes desafios da maneira como me posiciono nesse debate. Eu acho que o Brasil, a partir de 2023, dependendo da correlação de forças e, sobretudo, se ganhar a eleição presidencial, um campo diferente, oposto, ao que está governando agora, e veja que eu não estou citando o nome de ninguém, se ganhar a eleição presidencial, um nome que represente um campo oposto ao que está governando o Brasil hoje, tem pelo menos cinco grandes desafios. Pelo menos cinco grandes desafios. O primeiro deles é voltar a adotar políticas incisivas e continuadas de enfrentamento à pobreza, de enfrentamento à miséria, de enfrentamento à fome, de enfrentamento à exclusão social, que se agravou severamente nos últimos cinco anos. Dois, precisa fazer investimentos muito maiores no campo da educação, seja porque nossa defasagem ainda é grande, de modo geral, e seja porque a pandemia, Marta, aprofundou as desigualdades educacionais, milhões de estudantes no Brasil passam dois anos letivos seguidos, 2020 e 2021, com graves perdas no seu processo de desenvolvimento, no seu processo educacional, perdas essas, cujas consequências se farão sentir ainda por algum tempo na trajetória desses estudantes, dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Portanto, investimentos robustos para mitigar, para aplacar, para reverter os danos e prejuízos causados pela pandemia, no aprofundamento das desigualdades no campo da educação. Terceiro aspecto que me parece muito importante, que é o aspecto relacionado à saúde, deputada Marta Rocha. É preciso, de novo, retomar uma linha de prioridade do Sistema Único de Saúde, que continua sendo um patrimônio inalienável da sociedade brasileira, mas que se mostrou durante a pandemia carente de sustentabilidade, porque, na verdade, o Brasil demonstrou que tinha o melhor sistema público de saúde do mundo, entretanto, dependia de tudo importado, até luvas, até máscaras, coisas rudimentares, nós tivemos que importar para dar sustentabilidade ao trabalho do Sistema Único de Saúde nas duas diferentes unidades pelo Brasil afora, com todos os nossos cumprimentos, reverências e gratidão aos profissionais e às profissionais de saúde das diferentes profissões que atuaram e atuam no enfrentamento da pandemia. Aliás, ao falar do SUS aqui hoje, eu não quero deixar de mencionar da tribuna que nós perdemos recentemente Gilson Cantarino, um médico da maior importância, um cara fundamental para a formação da chamada reforma sanitarista no Rio de Janeiro, com repercussão nacional. Gilson Cantarino, Marta, como você sabe, foi profundamente injustiçado, era um homem correto e digno e o SUS deve muito a obra, o trabalho e a dedicação de Gilson Cantarino. Quarto aspecto que eu quero aqui destacar, dentre esses que mencionei nesse debate, que é o aspecto relacionado aos investimentos em ciência, em pesquisa e inovação, ao contrário do que está acontecendo hoje no Brasil em que o governo federal, o governo Bolsonaro, deprecia a ciência às universidades e seus pesquisadores, seus laboratórios de pesquisa, pois eu acho que a gente precisa fazer uma retomada nos investimentos de ciência, de pesquisa e de inovação, porque realmente não há soberania, não há projeto soberano sem que esteja lastreado nesse tipo de investimento. E o quinto aspecto que quero aqui destacar é o aspecto relacionado ao próprio fortalecimento da democracia e de suas instituições. Retomar os processos participativos, as conferências, os planos de políticas públicas construídos coletivamente, o fortalecimento das instâncias que representam a democracia, entre elas as cadras parlamentares, enfim, são aspectos que eu considero dos mais centrais para que a gente possa, na quadra que se inicia a partir do ano de 2023, no quadriênio que se inicia a partir de 2023, possamos recuperar esse tempo perdido, recuperar esse conjunto de retrocessos que vem se acumulando, se multiplicando no Brasil nos últimos cinco anos e notadamente sobre o governo incompetente e autoritário de Jair Bolsonaro. Portanto, fica essa manifestação aqui, deputada Marta Rocha, e agradeço a paciência e a atenção de quem nos acompanhou na tarde de hoje. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Moraes. Como? Onde o senhor prefere sempre à esquerda? Se quiser utilizar outra tribuna, fique à vontade, deputado. Boa tarde, presidente. Eu acho que já ficou, já veio do outro plenário para cá o hábito das pessoas usarem sempre esse lado. Poucas as vezes eu vi até no outro plenário o pessoal usar. Já viemos condicionados. É verdade. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde a todos os assessores que ainda estão aqui dentro do plenário. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Alérgia. presidente, mais uma vez eu estou vindo a essa tribuna hoje para poder falar da arbitrariedade que vem acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro com relação à troca do plano de saúde dos funcionários da Conlurbe. Chega a dar dó no nosso coração. Temos recebido diversos relatos de funcionários que vinham sendo tratados pelo plano anterior, funcionários que estavam no meio de um tratamento de saúde e que infelizmente não conseguiram prosseguir a esse tratamento por conta dessa mudança arbitrária no plano de saúde da Conlurbe. Temos relatos até de óbito de um funcionário que por conta de não conseguir dar continuidade ao seu tratamento chegou ao óbito. Quero relembrar aqui que fizemos uma denúncia no Ministério Público Estadual para podermos relatar todos esses acontecimentos, a forma mágica com que foi trocado esse plano e recebemos aqui um retorno do Ministério Público Estado do Rio de Janeiro ofício de número 1333. que diz assim Senhor deputado cumprimentando sirvo-me de presente e informar a vossa excelência que a representação com o pedido de tutela provisória de urgência da sua autoria foi recebida nesta Procuradoria Geral de Justiça recebida no dia 20 de outubro de 2021 tendo sido protocolada sobre Ministério Público do Estado Ministério Público Rio de Janeiro número 2021 0085 5025 e posteriormente encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação para a Ciência e Adoção das Providências Cabíveis. Esclareço ainda que o acompanhamento das futuras tramitações poderá ser realizado por meio do sítio eletrônico www.mprj.mp.br na aba Consulta Processual Sem mais valho-me de ensejo para renovar minhas expressões de elevada estima e distinta consideração. Aí tem a assinatura do Procurador Geral de Justiça que eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a sua tamanha competência irá intervir nesse contrato. No nosso levantamento descobrimos também que no mesmo dia que foi assinado o contrato com a Conlurb a mesma empresa a Clini firmou o contrato com a Rio Luz com a Rio Filmes e empresa de artes gráficas e Multiplan. Enfim é mágico o que acontece aqui no Rio de Janeiro vi que um deputado aqui anteriormente a mim falou ressaltou a importância da saúde mas o que a gente está vendo hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro é uma covardia. aguarda o confiante que as autoridades irão tomar as suas medidas necessárias para poder interromper lembrando a todos que não houve nenhuma licitação nenhuma licitação pelo contrário foi escolhida a dedo essa empresa empresa essa fundo de quintal que não tem a mínima condição de cuidar da vida desses funcionários e agora a gente vem recebendo relatos da perseguição dos funcionários que hoje estão brigando para um bem melhor para os seus familiares tem funcionário hoje da Conlurbe sendo excluído da Conlurbe pelo simples fato de estar se manifestando a favor da classe isso é perseguição presidente isso é um absurdo que consideração é essa desse prefeito que enganou a própria classe da Conlurbe muitos ali com certeza acreditaram que seria uma política diferente mas não estamos vendo uma política de perseguição dentro daquela empresa onde o funcionário sequer pode ter o direito de se manifestar por conta disso hoje estou protocolando uma moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes mas também o que a população queria um prefeito que é aliado aquele vagabundo daquele Lula o que a população no momento de votar nessa pessoa queria não vai ter nada de benefício claro que não até porque me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és e se o prefeito Eduardo Paes é aliado do Lula que arruinou todo esse país que roubaram a população o que esperar de um prefeito desse nada está pouco se lixando estava no fim de semana fazendo festa de lançamento partidário em um hotel do Rio de Janeiro obrigando todos os funcionários a estarem lá usando o recurso público para fazer aquilo porque na porta daquele hotel tiveram vários carros oficiais da prefeitura então é a utilização do recurso público para fazer politicagem barata no Rio de Janeiro portanto fica aqui o meu repúdio eu não vou descansar enquanto eu não fizer um levantamento de tudo referente a essa licitação quero lembrar a todos aqui que protocolei um pedido de informação na Colurb e que estou aguardando o prazo legal para ser respondido caso eu não seja respondido pela própria empresa eu tenho absoluta certeza que através da justiça eu terei acesso a todo o processo enganatório realizado por esse prefeito deveria ser um processo licitatório mas é um processo enganatório muito obrigado presidente não havendo mais inscritos no expediente final declaro encerrada essa audiência sem antes não sem antes vejo aqui o deputado Giovanni Ratinho não sem antes fazer uma uma saudação aos servidores públicos do nosso estado hoje é dia 28 de outubro os servidores públicos que estão aí à frente da saúde educação segurança servidores públicos que protegem os cidadãos servidores públicos que trabalham para o bem estar de toda a população então uma saudação muito especial aos servidores públicos registrando aqui o meu orgulho de ter construído uma carreira como servidora por mais de 31 anos na polícia civil então me despedindo de todas e todos deixando aqui o meu reconhecimento os meus aplausos aos servidores públicos e deixando também meu abraço fraterno ao deputado Alessandro Molon deputado aqui do estado do Rio de Janeiro muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam pela TV Alerj boa tarde a gente